Do livro Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz Lição 12 Ajude sempre Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros, transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio, ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis, enfrente-as com a consciência limpa. Debalde, censurará você o espinheiro, remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro, em vez disso, dele adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. Amém.